Chama da pisadinha 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 No que com nós, nós tem miséria Tem meu contato em reserva, mulher Lucy não tem ideia Como é a sentadinha dela, baby Se eu assim, bela, ela Mas eu prefiro o corpinho dela É ploque-ploque nela No contato em reserva, é ploque-ploque nela No contato em reserva, é ploque-ploque nela No contato em reserva, é ploque-ploque Chama, vem É ploque-ploque nela No contato em reserva, é ploque-ploque nela No contato em reserva, é ploque-ploque nela No contato em reserva Bota meu seu link Chama no pincel É a turma da pisadinha Chama na bota Sei ela assim, bela, mas eu prefiro O golfinho dela Toma